GURPS Módulo Básico Campanhas Regras do GURPS 4ª Edição Episódio 135 Capítulo 11 Combate Movimento e Combate Uma produção RPG Next Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS 4ª Edição Estamos aqui eu e o Heitor, continuando agora o capítulo de combate Fala Heitor, tudo bem? Fala meus descongentizantes e nasal Tudo bem Vinícius, tudo certo por aí cara? É um prazer estar aqui Tudo tranquilo, então vamos começar aqui hoje falando sobre movimento e combate A movimentação básica durante uma partida não requer um tabuleiro ou mapa Ao invés disso o mestre deve ter uma ideia geral do ambiente que acompanhar mentalmente as distâncias relativas entre os combatentes e objetos Possivelmente recorrendo a mapas, anotações ou diagramas Se os jogadores perguntarem sobre o alcance ou distância Eu quero correr até ele e atacar com uma espada, qual a distância? Cabe ao mestre dar a palavra final Uma vez que essas questões de movimento e direcionamento estão só na cabeça do mestre Fica a critério dele passar esses detalhes aos jogadores Ele pode registrar cuidadosamente cada metro de movimento, anotando em algum papel Ou pode apenas se preocupar com as distâncias exatas quando essa informação for de vital importância A maioria dos mestres adota um meio termo Por exemplo Mestre, você vejo um gaúcho 90 metros ao norte de você Ele está na entrada do cemitério agachado atrás de uma lápide apontando um rifle laser para Diana O jogador Droga, ele me achou Tem alguma cobertura por perto? Eu quero correr para lá Mestre, há um agrupamento de rochas 7 metros ao noroeste E algumas árvores mais ou menos 10 metros a leste Seu helicóptero está parado 10 metros atrás de você Caso queira bater em retirada O jogador De jeito nenhum, Diana vai avançar e atacar Ela percorre todo o deslocamento em direção às rochas Enquanto atira contra o João Gaúcho com seu rifle de gaúcho Mestre, certo Ela tem deslocamento 5 Então você está a 2 metros das rochas Agora é o turno de João Ele estava apontando E agora dispara contra Isso aí é uma descriçãozinha do que está acontecendo, né? É falar que o nome João Gaúcho é muito bom João Gaúcho Tá trichado Uma tradução legal O mestre sempre deve fornecer detalhes suficientes Para dar aos jogadores escolhas táticas Mas não tantas a ponto de desorientá-los Se as coisas ficarem muito confusas O rascunho de um mapa com algumas anotações Muitas vezes pode ajudar Grupos que gostam de mais detalhes Devem pensar e usar o sistema de combate tático Apresentado no capítulo 12 Ou pelo menos adaptar alguma das regras de lá Para acrescentar detalhes às diretrizes dadas aqui Esse daqui que ele está descrevendo é o combate básico Sem o mapa de combate É o teatro da mente total, né? Exatamente Segue algumas regras básicas que regem o movimento de combate Veja combate montado e veículos Para observações sobre o combate montado E veicular respectivamente Olha, então o movimento é o seguinte Um combatente pode se mover um número máximo de metros Igual ao seu deslocamento completo Se ele escolher a manobra deslocamento Ou a manobra avançar e atacar Ele também pode se mover até metade do seu deslocamento Se ele escolher a manobra ataque total Ou defesa total Do tipo de defesa aumentada Obstáculos ou piso ruim Também podem retardar o movimento Aí cabe ao mestre definir quantos metros de movimento Um combatente deve perder Para atravessar um metro de terreno difícil Ou ultrapassar um obstáculo Uma área de arbustos baixos e retorcidos Pode reduzir o deslocamento pela metade Por exemplo, enquanto passar sobre um corpo caído Custaria só um metro adicional de movimento É possível se mover a partir de qualquer posição Mas um personagem só recebe seu deslocamento completo Se ele estiver de pé Ele recebe apenas um terço do deslocamento se estiver rastejando ou ajoelhado E fica com um deslocamento de um se ele estiver deitado Se arrastando com a barriga ou rolando Independente do quanto ele é capaz de se mover normalmente Não é possível se deslocar a partir da posição sentado É bom que ele deixe claro Passo Muitas manobras permitem que o personagem dê um passo Antes ou depois da ação Um passo equivale a um décimo do deslocamento Com um mínimo de um metro Arredonde todas as frações para cima Dessa forma, deslocamentos entre 1 e 10 resultam em um passo de um metro Enquanto deslocamentos de 11 a 20 resultam em um passo de dois metros E assim por diante O personagem capaz de dar passos maiores que um metro Pode dividir seu movimento Por exemplo, com um passo de dois metros É possível se mover um metro, atacar E depois se mover outro metro durante uma manobra de ataque Também é possível usar um passo para sair da posição agachada E ficar em pé e vice-versa Em vez de se mover Isso requer todo o passo Independente do número de metros que o personagem é capaz de se mover com ele Ah tá, se é o mesmo personagem rápido Ele gasta o passo se ele for mudar de posição Um personagem sempre pode se virar para a outra direção Como parte de um passo Ou usando todo o passo se ele só quiser mudar de direção Ele gasta um ponto de movimento para se virar Isso aqui é o combate básico, desculpa Então ele gasta um passo Ele faz um passo para se mover Olha, o espaçamento é o seguinte Um combatente de tamanho humano Precisa de aproximadamente um metro de espaço Dessa forma, dois guerreiros poderiam andar lado a lado Por uma passagem de dois metros de largura Ou impedir a passagem de um inimigo Uma porta tem aproximadamente um metro de largura Portanto, uma única pessoa é capaz de impedir a passagem Tudo isso inclui espaço para atacar e defender Pessoas não envolvidas em um combate Podem se apertar bastante Mas sem espaço para reagir É aquela questão da área de ação Então a área de ação dentro do GURPS É de um metro para a pessoa poder fazer ataques Esculpa-corpo, esquiva e tal Isso tudo padrão Claro que pessoas que conseguem Que nem o livro fala Podem se espremer Mas aí tipo assim Elas meio que são consideradas fora de combate Ou no mínimo sem uma ação Sem espaço para poder fazer algum tipo de reação Porque elas estão efetivamente Sem espaço para fazer as coisas Passando por outros personagens Em combate, um personagem sempre pode se mover Por um espaço ocupado por seus aliados Além de poder correr ao redor de um oponente Que não estiver bloqueando inteiramente seu caminho Nós vimos aqui no espaçamento Contudo, se o mestre disser que a única forma De passar por um oponente é através dele O personagem precisa derrubá-lo com um encontrão Ou evadir-se dele Evadir nós vamos falar agora aqui Evadir é o mover-se através de um espaço Ocupado por um oponente sem derrubá-lo É permitido evadir como parte de qualquer manobra Que permita movimento Desde que o personagem possa se movimentar o bastante Para passar pelo oponente Não apenas para chegar até ele Tem que ter movimento para poder passar Até o outro lado especificamente Então em primeiro lugar Você tem que perguntar se o oponente Está tentando impedir a passagem Se ele estiver dando passagem A evação funciona automaticamente Nenhum teste é necessário Caso contrário Caso ele esteja tentando bloquear a passagem Ou no mínimo se não estiver amigável Para te deixar passar Você tem que fazer uma disputa rápida De DX contra ele Aí você modifica a DX do personagem Da seguinte maneira DX menos 5 Se o seu oponente estiver de pé DX menos 2 Se o seu oponente estiver ajoelhado Mais 2 Se ele estiver pego pelos flancos Mais 5 Se ele for pego pelas costas E mais 5 Se ele estiver deitado Então assim É claro que se você estiver vindo correndo E você quer passar por um cara E o cara está virado por outro lado Você está vindo pelas costas dele Você tem muito mais chance De conseguir Você pular rapidinho E o cara não está nem te vendo Você passa Se o cara estiver de pé Olhando para você Falando Porra Tu não vou deixar você passar aqui E você tentar passar mesmo assim E aí Torce para a sua DX ser alta Porque você vai ter menos 5 Se você vencer O personagem evade O oponente Está livre para sair do exáguro Tudo bonito Deu tudo certo Se ele perder Ou se tiver um empate O oponente impede a passagem Então é bom deixar claro Que um empate É vitória do cara Que está bloqueando a passagem Isso Um personagem Não pode usar essa manobra Enquanto estiver sendo agarrado Porra Senão seria muito fácil Além disso Também não é possível Você evadir De um oponente Se não houver Uma maneira lógica De fazê-lo Que aí fica a critério Do mestre Sei lá Alguma coisa está bloqueando A passagem Não dá para você passar Não dá para passar Acabou Observe que criaturas muito grandes Podem pisar em criaturas menores Enquanto criaturas pequenas Podem passar por debaixo Das pernas de criaturas maiores Por outro lado Personagens com as vantagens Voo e super salto Podem passar por cima De um oponente Longe do alcance deles E evadi-lo automaticamente Assumindo É claro que o terreno Permite que isso aconteça Esse cara está num corredor Com paciência Agachar Se estiver em pé Um personagem pode agachar No início do seu turno Como parte de qualquer manobra Se não se mover Ou se der apenas um passo Ele também pode se agachar Depois de realizar outra ação Como atacar ou preparar Contudo Não é possível se mover Mais do que um passo E depois se agachar No final do movimento Para evitar ataques Não em um segundo Contudo Se já estiver agachado O personagem pode abandonar Essa posição A qualquer momento Usando uma ação livre Então Estamos terminando Hoje por aqui Mais esse episódio Do Regras do GURPS Quarta edição Esperamos que você Esteja gostando Dessa série Na próxima semana Nós vamos voltar Começando Como é que se faz Um ataque Heitor Você quer deixar um recado Para alguém? Ah, deixar o convite Mais uma vez Para o pessoal Ir lá dar uma olhadinha No Barda 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 é um projeto De criação de conteúdo De RPG Que nem o próprio RVG Next Que eu tenho Com a minha esposa Jaqueline A gente está bastante Ativo nas redes sociais Principalmente A ideia é que Eventualmente Subire um podcast Vocês conseguem Encontrar a gente Em arroba Barda Barda RPG No Twitter Facebook Instagram Na Twitch Principalmente Nesses dois últimos Instagram e Twitch Onde a gente está Mais ativo agora Então se vocês puderem Dar uma passadinha Dar uma olhada Deixar um comentário Um like Um follow A gente agradece Para caramba E é isso Muito obrigado Pelo convite Beleza Então nós terminamos Hoje por aqui E a gente se encontra Na próxima semana Aqui no RPG Next Regras do GURPS Quarta edição Músicas por Kevin MacLeod E Scott Buckley Uma produção RPG Next Músicas por